Quando você chorou O que eu não faço por você Pediu pra lagar os amigos, laguei Pediu pra pagar os contatos, apaguei Pediu pra eu parar de beber Mas tudo tem limite Como é que pede uma coisa dessa? Deus me livre Dessa vez você forçou a relação Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração Mas tudo tem limite Como é que pede uma coisa dessa? Deus me livre Dessa vez você forçou a relação Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração Por amor fiz de tudo Planejei o futuro O que eu não faço por você Pediu pra lagar os amigos, laguei Pediu pra pagar os contatos, apaguei Pediu pra eu parar de beber Mas tudo tem limite Como é que pede uma coisa dessa? Deus me livre Dessa vez você forçou a relação Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração Mas tudo tem limite Como é que pede uma coisa dessa? Deus me livre Dessa vez você forçou a relação Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração Mas tudo tem limite Mas tudo tem limite Como é que pede uma coisa dessa? Deus me livre Dessa vez você forçou a relação Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração Eu dou o pé, cê quer a mão Cê magoou meu coração